Fala galera, beleza, tranquilo, feliz ano novo, primeiro vídeo de 2022, primeiro de muitos, né, esse ano quero fazer vários vídeos, muitos vídeos pra ajudar muita gente aí que ainda tá meio perdido, sem uma estratégia, sem um plano, né, pra executar no mercado e eu quero realmente compartilhar conhecimento, né, eu que a galera já me conhece aí, já fiz mais de 16 cursos, já tô perdendo as contas já de quantos cursos eu já fiz e aqueles que não me deram muitos resultados, eu aprendi alguma coisa, a gente sempre aprende, né, a gente nunca perde, ou a gente aprende ou a gente ganha, então, aqueles que eu não ganhei, eu aprendi, né, então, mas hoje em dia eu vejo que tem muita coisa, né, gratuita no YouTube, né, então, galera que tá disposta a estudar, né, tem muito conteúdo, claro que você sendo acompanhado, se tá num grupo é muito mais fácil do que você sozinho, né, se tem alguma dúvida ali, você pergunta pra alguém que é, que já tá mais tempo que você e você vai conseguir resultados mais rápidos, né, eu acho que isso aí é aceleração de resultados, beleza? Vamos lá, galera, o que eu queria falar é muito simples, velho, muito simples. O que acontece? Depois que você entende isso, que você começa a enxergar isso, você vai ver o que é que o preço tá fazendo, né, muitas vezes você tá com o gráfico limpo, tal, sem nada, você não sabe o que é que o preço tá fazendo, às vezes o preço tá fazendo uma correção maior, né, uma correção, uma grande correção e você tá achando que ele tá mudando, tá revertendo a tendência e não é. Então, galera, o que eu quero falar hoje é sobre linhas de tendência. Depois que você começa a colocar no seu gráfico linhas de tendência, você vai ver que, você vai enxergar o que é que o preço tá fazendo, as movimentações do preço, né, o que é que o mercado tá te dando ali oportunidade, se é oportunidade ou não, se é só um, se é só uma correção, se é só um movimento curriqueiro, né, que o mercado faz, é um flutuar, né, o mercado flutua, o mercado anda em ondas, o mercado flutua, às vezes você toma stop porque você tá mal, foi mal estopado, né, você tá no stop no lugar errado, aí você stop porque sua entrada é muito ruim, né, quando sua entrada é muito ruim, meu irmão, não tem jeito, vai perder dinheiro, vai deixar dinheiro na mesa. Então, cara, o que eu quero fazer, galera, esse ano é alertar muito isso, porque quando eu entrei no mercado, eu entrei, assim, fazendo curso e tal, e achava que era fácil, né, hoje eu acho simples, mas não é fácil. Então, eu fui ali perdendo dinheiro e tal, aquela coisa toda e ninguém não tá aí nem aí pro teu dinheiro, você que se vira e aquela coisa toda. Mas, aí depois passa o tempo, você vai ver que aquilo que você faz, né, você anotar, né, você tem uma mente boa e vai anotando o que é que você faz, né, que funciona e o que não funciona, né. Ah, eu aconselho você fazer um diário, uma anotação no caderno, um caderno normal mesmo, compra um caderno de matéria aí e faz anotações. Olha, essa entrada não funciona, isso aqui quando eu faço não funciona, só me, não me dá lucro, só dá prejuízo. E anota as boas, essa aqui, essa entrada é muito boa, essa entrada é, sempre que eu faço eu tenho lucro, então, né, tenho gain. Então, você vai, você vai anotando ali o que é que dá lucro e o que não te dá lucro. Beleza? Vamos lá. É muito simples o que eu vou fazer aqui, tá, ó, todo dia o que é que eu faço? O mercado tá fechado ainda, né, o mercado tá aqui, não vou pegar nada pra cá, porque aqui já passou e tal, aquela coisa toda. Se ele tivesse, o mercado tá lateral, né, não tem uma tendência, a não ser que seja uma tendência primária aqui, que é grande, muito grande ainda, né. Ó. Eu marco aqui. Galera, o que é que eu uso pra marcar, né, o que é que eu uso pra marcar linhas de tendência? Eu valido pelo fundo e pelo topo rompido, tá? Eu só marquei esse topo aqui, só marquei essa linha vindo daqui com esse topo, por quê? Porque esse topo aqui fez fundo novo, tá vendo? É pouca coisa que ele rompeu aqui, mas ele rompeu, pra mim, eu considero como fundo novo. Então, pra mim, isso aqui serve como linha de tendência, esse topo. Aí, eu quero marcar outra linha de tendência. Eu posso marcar essa linha aqui? Posso marcar, por quê? Por quê, pessoal? Porque fez, esse topo fez um fundo novo. Então, topo validado, então tem linha de tendência. Você vê como respeita aqui, ó. Como respeita. Bate aqui, ó, tenta descer, fazer fundo novo, não consegue, né, não consegue fazer um fundo novo. E daqui, ó, ele já dá um, ó, esse padrão aqui, eu gosto muito, né? Esse padrão, eu gosto muito. Olha, você vê o volume. Olha o volume quando faz isso aqui. Eu gosto muito, e quando você junta, né, a região, né? Ó, testou 61.8, sabe? Essa correção, essa pernada de cima pra baixo, né? Tava subindo, foi de que começou a corrigir. Então, pra mim, é 61.8 aqui. Não tem, eu não coloco aqui na, na, na Fibo, mas eu já sei que é 61.8. E o mercado começa a reverter. Mas olha só, olha que interessante. Um bateu aqui e voltou. Beleza. Aí você vai ver que já tem um fundo aqui e tem esse fundo. Será que esse fundo vai fazer um fundo novo, um topo novo? Fez um topo novo. O topo anterior era aqui, fez um topo novo. Pra mim, isso aqui é fundo validado. Então, aqui, pra mim, tem uma linha de tendência, tá? Se você quiser botar no corpo, você bota, né? Essa aqui deu melhor no corpo. Algumas, pra mim, dão melhor no pavio, né? Mas tem, tem livros que falam pra você colocar no corpo. Já tem outros que falam botar no pavio. Tudo funciona, tá? Esse aqui deu melhor no corpo, né? Às vezes eu boto nos dois. Às vezes eu boto assim. Pra saber o que é que tá acontecendo. Pra você ver que do corpo aqui, como, como, como respeitou, ó. Tá vendo o fechamento, né? Não, na verdade, abertou. Fechamento foi aqui, né? Dessa barra aqui. Que tentou fazer um fundo mais baixo. Aí, beleza. Esse tá validado, foi embora. Esse aqui teria uma tendência secundária aqui, ó. Né? Potenciária aqui. É que ele fez um topo mais alto também, ó. Fez um pullback aqui, fez um topo mais baixo. Né? Eu marcaria também esse aqui. Você vê quando rompe, ó. Se rompendo, opa, tá tendo fraqueza da tendência, né? Fraqueza da tendência. Você vê que ele vai começando a fazer topos mais baixos aqui, ó. Né? E fazer fundo mais baixo, ó. Ó, galera. Quando rompe. Na verdade, ele fez uma... Deixa eu tirar essa linha aqui. O que é que ele fez aqui? Ele já fez uma bandeirinha aqui, ó. Né? Ou você pode marcar aqui também, ó. Fez uma bandeirinha, rompeu. Na hora que rompe, vai embora. Aí você tem uma tendência ascendente, ó. Fundos ascendentes, né? Ó. Fez um pullback aqui, fez um topo... Um fundo novo, fez um topo novo. Um topo maior que esse aqui. Eu, pra mim, eu marco isso aqui. Né? Ó. A hora que ele rompe, ele mostra de novo que tá tendo fraqueza da tendência. Né? Aí, aqui, ele começa... Começa a fazer fundo mais baixo. Aí, é quando você vê que... O mercado começa... Tá começando uma tendência... Ainda secundária, mas aí tá começando uma tendência de baixa, né? Tendência de baixa mesmo vai ser quando ele romper... Romper esse fundo pra mim. Depois que ele romper esse fundo, ele vai mostrar que é uma tendência de baixa. Vou fazer uma correção aqui, ó. Essa subida toda. Ele pode vir, ó. Parou no 50%. Pode ser que ele repique pra cima agora. Pode vir no 61.8%. Se ele passar do 61.8%, ele pode querer fazer fundo novo. Se ele fizer fundo novo, aí tendência de baixa. Se ele romper esse fundo aqui, pra mim, a tendência é clara de baixa. Beleza, galera? E eu espero que vocês... Tá dando pra ver, galera? Topo, ó. Topo. Por que eu marquei esse topo aqui? Porque ele fez fundo novo, ó. Tá de ver. Ele rompeu. Aqui, ó. Rompeu, tá vendo? Ele faz fundo novo. Então, pra mim, é esse topo aqui. O preço, digamos que tá por aqui. Tá aqui, né? Aí tá começando a corrigir. Eu falei, opa, vou marcar aqui essa linha de tendência. Por quê? Porque ele pode bater aqui e continuar a cair. Ele rompe, ó. Ele rompe. Aí, nesse rompimento, aí você tem outras. Nós temos aqui no nosso grupo algumas estratégias pra gente saber validar a entrada, a hora da entrada, né? Muita gente aqui do nosso grupo já entraria aqui no fundo porque a gente tem umas estratégias, umas entradas que a gente pega o movimento bem do início também, né? Quando dá oportunidade. Isso é muito legal. Mas, se não, a gente espera romper linha de tendência, espera confirmar algumas coisas que a gente sabe aqui, Gui, que a gente sempre espera acontecer pra entrar no trade. Eu não vou falar sobre a entrada aqui, que a maioria das pessoas que estão já no mercado aí já sabe a hora de entrar, já sabe o que é que tem que fazer. Tá beleza, galera? É isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Fiquem rabiscando o gráfico, ó. Rabiscando o gráfico. Só topos validados, fundos validados, tá? Não marquem sem validação, ó. Validou. Rompeu. E aí, vai fazer o quê? Analisa. Analisa, ó. Topo novo, ó. Rompeu. Fazer o quê? Analisa e vê se vai dar entrada. Ó, galera. Esse aqui eu não marcaria, não, porque ele não fez topo novo, tá vendo? Ele não fez topo novo. Esse aqui fez. Esse aqui eu marcaria. Esse aqui pode ver que ele faz um topinho novo. Faz um topo novo. Rompe esse topo aqui. Esse aqui eu marcaria. Então, você vê que depois que ele rompe, você vê o que é que vai fazer e analisa, vê se vale a pena a entrada, né? E é isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Espero que seja de bastante ajuda para vocês. Não deixem de ver a movimentação do preço, não deixem de ver o que é que o preço está fazendo. Se está fazendo topos mais altos, fundos mais baixos. Na teoria de Dow, a tendência de alta é composta por fundos e topos ascendentes. A tendência de baixa é composta por fundos e topos descendentes. Beleza? Isso aqui é para a gente visualizar, para a gente dizer à nossa mente, olha, é tendência de alta, olha, tendência de baixa. Aí, seu cérebro vai entender que numa tendência de alta, você só vai querer comprar e numa tendência de baixa, você só vai querer vender. Beleza? Valeu. Se vocês curtiram o vídeo, eu peço por gentileza que deixem seu like aí. Se inscrevam no canal. Se quiserem, ativem o sininho aí, porque toda vez que a gente postar vídeo aqui, vocês vão receber aí, tá? E eu vou fazer vídeo com mais frequência, porque eu vejo que a galera tem gostado. A galera me chama lá no Instagram e fala, pô, Cleiton, aquele vídeo eu achei muito simples e muito positivo. Já estou usando, já estou ganhando dinheiro e tal. Achei muito legal isso. E me incentiva a gravar mais vídeos. Beleza, galera? Valeu. Forte abraço. E aí E aí